A senhora, ela desencarnou, e ela ficou meio perdida, andando pra lá e pra cá, e ela encontrou alguns espíritos que ela não sabia que tinha desencarnado, né? E ela falou assim, eu tô perdida, eu quero voltar pra casa, e eu não sei como chegar. Um dos espíritos falou assim pra ela, tá vendo aquela fila ali? Entra naquela fila e aguarda. Ela foi, entrou na fila e viu que a fila não andava. Aí ela tentou furar a fila, né? Como aqui na Terra a gente tenta furar a fila, mas o pessoal não tava dando espaço pra ela furar a fila não, porque a fila era grande. E ela perguntou, afinal de contas, essa fila anda ou não anda? Aí a pessoa que tava na frente dela falou assim, ela perguntou, quanto tempo faz que você tá parado aqui pra guardar informação? Ele falou, aqui nessa fila eu tenho 15 anos. Meu Deus. Então, ela deveria ter caído a ficha dela que ela tinha morrido, né? Tem 15 anos que eu estou parado aqui. Ela falou, mas por que você tá parado aqui 15 anos? Porque a pessoa que atende lá naquele departamento, tem dia que ela não vem. Então, era um espírito preguiçoso. E tinha dia que ele não ia trabalhar. Então, a fila parava. Porque era o trabalho dele. A mesma coisa que ele fazia aqui na Terra, ele tava fazendo lá no plano espiritual. Tinha dia que ele falava, não, eu já vou dar uma descansada. Então, você imagina. Quando você tá perdido, pra que lado que eu vou? Tem que ter um preparo. Tem que saber que o espírito é eterno. E as casas espíritas servem pra esse primeiro ponto de socorro, né? Os espíritos são levados pra lá, né? Às vezes a casa espírita para as atividades durante o dia, mas os espíritos de luz prosseguem no atendimento ali, né? Prossegue. Prossegue o atendimento. Quando a casa espírita vai abrir, tipo, 18 horas, essa casa já tá pronta pela espiritualidade. Já tem socorristas, já tem samaritanos. Já tem toda a equipe formada ali pra auxiliar os espíritos desencarnados que ali são levados pra serem tratados também, né? Bem legal esse vídeo, né? Coloque aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião sobre o tema. Também, não deixe de acompanhar o episódio completo. Aqui você acompanhou só um trecho do nosso podcast. O link tá aqui na descrição do vídeo. Estamos ao vivo, todas as quartas, às 19 horas, no YouTube. Vem com a gente!